Tá afim de uma série de Crash Royale aqui no canal? Então já vai deixando um gostei, se o vídeo aqui bater 15 mil gosteis, vamos ter mais! Ei, 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 para, 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 para tudo! E aí, meu nome é Inê, e o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar o segredo! Mano, se inscreve aqui no canal, mas rápido, sério, se inscreve rápido! Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo, você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos! Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e... Vamos logo pro vídeo, tchau! Fala, rapaziada! Beleza? Aqui quem tá falando é o Inê, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E, velho, hoje o vídeo vai ser bem diferente, porque hoje a gente vai jogar Clash Royale! Sim, vocês pediram muito pra eu gravar isso, então eu decidi trazer, mano! E se você quer mais, já vou logo avisando no início do vídeo! Já vai deixando o seu gostei, porque esse vídeo aqui tem que bater 15 mil gosteis pra gente ter uma série de Clash Royale aqui no canal! E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, fechado? Então já vai deixando o gostei aí! E o seguinte, mano, vamos lá! Então vamos lá, mano! Hora de jogar, velho! Agora é hora de ganhar esse jogo! Eu contra o Adrien, mano! Minha primeira partida, eu tenho que ganhar isso, tá? Já jogou um gigante, caramba! O cara não brinca não, velho! O molecão não brinca não, velho! Olha! Já jogou logo um gigante! Eu vou guardar meu gigante! Vou jogar uma Bárbara pra retancar o gigante dele! Porque o gigante é o seguinte, galera! Esse gigante aqui que vocês estão vendo... Nossa, ele é forte! Ele tem um dragãozinho, velho! O gigante só ataca a sua torre, tá ligado? O gigante não ataca outro tipo de bicho! Então, vai! Vamos jogar um gigante agora! Nossa! Vamos jogar ele bem aqui atrás! Porque ele vai colando lá bem devagar! E quando pedir três, a gente vai jogar um barril bem na cabeça dele, ó! Fica vendo! Toma, barrilzão lá! Joguei... Mano, joguei um monte de coisa lá, velho! Ele vai morrer rapidão! Ali ele morre rapidão! Vou jogar uns Goblins aqui pra defender! Mano, cada carta, galera, desse jogo, ela tem um tipo de ataque, tá ligado? Cada carta tem um tipo de coisa! Olha lá, meu gigante já tá lá no canto já arrebentando! Eu jogo as arqueiras aqui pra ajudar o gigante, né? É o óbvio que tem que fazer! Eu acho que a estratégia dele vai ser tentar me atacar pelo outro canto, mano! Ah, não é! Ele tá tipo... Ele tá com medo mesmo, ó lá! Ó lá! Ele tá com medo, ó lá! Nossa, ele tá pra trás! Ih, se lascou! Agora você tá lascado, filho! Vou jogar logo um bombardeio na tua cabeça! Ele jogou o dinossaurozinho dele... Ih, o dinossaurozinho dele é forte, ele matou meus bichos! Porcaria! Vamos jogar um barril lá em cima nele! Dá uma Goblin agora pra defender! Mano, o meu Goblin é muito forte! O Goblin, galera, vem tipo uma tropa! Vem três, tá ligado? E os meus é muito forte, velho! Se ligam! Os meus Goblin matou o bicho dele e ainda tá indo pra cima da torre dele, velho! Vocês viram tão forte que é meu Goblin! Olha lá! Ainda aguenta a tapa da torre do bichão! Ih, jogou um gigante? Tá bom, então eu vou jogar um gigante lá pra você também! Já que você quer jogar gigante, a gente vai jogar gigante! Quer fazer briga de gigante? Ó como nós ganhamos, moleque! Se liga! Ó, sente só! Calma aí! Joga aqui! Ó, meu gigante tá lá! A gente joga o Cavaleiro em cima! Mano, eu acho que meu gigante quebra tempo, ó! Fica vendo! Toma! 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 E ganhamos! Boa! Mano, nossa primeira partida e ganhamos, velho! Eu falei pra vocês? Goblin, ele é bom! E, tipo, na minha cabeça ele é bom, porque ele tá me ajudando! Ó, baú de coroa! Oito horas pra abrir? Meu Deus do céu! Nossa senhora, vai demorar pra caramba, velho! Vamos mais uma, então, né? Já ganhou a primeira, né, mano? A gente ganhou, mano! A primeira batalha que a gente fez, a gente ganhou, mano! Ih, contra um Júlio! Hum... Ó, vamos esperar! A gente tem que esperar ele atacar primeiro! Atacar primeiro nunca é bom! Nunca é bom! Nunca é bom! Nunca é bom! A gente espera ele atacar primeiro! Caramba, que bicho é esse que ele lançou? Caramba, ele tem uns bichos diferentes, mano! Tipo, bem diferentão mesmo! Tipo, muito diferente, velho! Vou jogar meu cavaleiro pra aguentar esses bichoteiros aqui! Senão eu vou morrer! Ele tem um mago, velho! Como assim? O cara tem um mago? Jogar meu gigante... Nossa, ele tem um monte de bicho da hora lá! Ele tem um mago, tem um monte de coisa! Jogar os Goblin agora... Nossa, ele tem um monte de bicho louco, mano! Esse aqui é o primeiro cara que eu enfrento que tem um monte de bicho diferente! Ó os Goblin no atacar! Boa, Goblin! Jogar mais um barril aqui em cima! Tacamos um já! Ah, já conseguimos destruir um já, hein! Também ele destruiu... Nossa, esse dragão... Esse dragãozinho dele é muito forte... Mano, esse dragãozinho é muito forte, velho! Mata ele arqueira, pelo amor de Deus! Que dragão forte é esse, Jesus? Mano, que dragão forte! Caramba, velho! Pelo amor de Deus, quem joga isso aí me fala! Que que que... Como que eu pego esse dragão, velho? Caramba, que dragão forte, moleque! Calma aí... Ó, a gente vai ter que fazer o seguinte... A gente espera o gigante voltar... Joga o gigante e depois joga os Goblin, pronto! Agora o Goblin vai vir... A gente vai jogar os Goblin... Vai, toma! Aí joga os Goblin também... Meus Goblin level 5, mano! Meus Goblin é muito fortíssimo, tá ligado? Meus Goblin mata os bichos dele tranquilo... Nossa, o complicado é que ele tem muito bicho, mano! Vai, mais Goblin junto! Jogar o Goblin lá do lado da torre dele... Pros Goblin dar uns tapas, tá ligado? É esse que eu tenho... Nossa, ele jogou um gigante... Lascou! Nossa, a torre... Mano, a torre dele é muito forte, velho! Esse cara é extremamente forte, na moral! Cara forte do caramba! Olha! Nossa, mano! Os bichos dele matou todos os meus! Jogar um de bombardeio bem aqui atrás, ó! Que o de bombardeio consegue atacar... Mano, eu não posso perder isso aqui! Eu não quero perder, não! Eu não gosto de perder! Eu odeio perder, velho! Vai, Goblin! Faz alguma coisa, pelo amor de Deus! Mano, o complicado é se eu jogar o Goblin... Mano, eu vou jogar um gigante junto... Que o gigante aguenta o tapa! Toma! Toma logo o gigantão! Aí eu jogo um Goblin... Calma aí... Não vou jogar um Goblin assim, não! Vou jogar essa Valkyrie aqui... Que ela dá bastante dano! Nossa, só o tanto de nego! Joga um Goblin aqui no meio... Nossa, ele jogou um gigante! Santo Jesus! Joga aqui também... Mano do céu! Joga mais Goblin... Caramba, eu tô tendo uma batalha... Mano, minha... Minha segunda batalha com vocês é a batalha mais louca que eu já tive em toda a minha vida! Nossa, mano, quanto Goblin! Meu Deus, eu vou morrer! Jesus, eu vou morrer muito pesado! Ai, não! Eu vou perder! Que merda, mano! Eu per... Mano, olha as cartas desse cara, velho! Mano do céu! Como que ele tem tanta carta boa assim? Mano, eu não queria abrir esse meu baú de coroa, mas eu vou abrir ele! Como é que faz pra abrir ele? Deixa eu ver... Mano, eu vou abrir esse baú de coroa! O que foi que ele deu? 150? Me deu gema? Isso é duas só, é muito pouco! Goblin lanceiro, sério! Cavaleiro! Bombardeio! Me deu nove bombardeio, caramba! Nossa, esse baú aqui deu coisa boa, velho! Olha, tem como evoluir minhas coisas já, ó! A valquíria, tem como melhorar! Mano, é a primeira vez que eu jogo com vocês, velho! Eu ganhei uma e perdi uma! É difícil, hein? Caramba! Melhora o bichão aqui que você tem que ficar mais forte! Você é muito fraquinho, mano! Meu bombardeio aqui é muito fraco! Quanto que ele dá de... Mano, ele tem muito pouquinho de vida, ele dá muito pouco de dano! Eu vou tirar ele! Eu acho que tem coisa melhor que ele! Deixa eu ver você! Eu fiz uma outra estratégia e essa partida aqui eu tenho que ganhar! Mano, na moral, velho! Lute! Moleque, vamos pra cima! Espere ele usar primeiro! Vamos esperar ele carregar o dele primeiro! Mano! Que casa louca é aquela dali que ele fez ali, mano! Caramba! Que da hora! Que zica, velho! Nossa, mano! Que casa louca foi aquela que ele fez ali, na moral! Eu toquei uma bombardeio sozinho lá do outro lado, coitado do bombardeio! Vai morrer rapidinho! Morreu já, quer ver? Mano do céu! Olha isso! Essa casa dele é mó pelona! Fica liberando bicha todo segundo, velho! Caramba! Que bagulho apelão! Na moral! Toma aí! Joga o cavaleiro lá! Mas vai ter que ir pro outro lado, mano! Não queria falar não, mas você vai ter que aguentar aqui! Minha flechinha vai ter que aguentar! Vai ter que aguentar muito as flechinhas, velho! Joga os goblins! Vai vir gigante! Vai ter que jogar gigante! A flechinha vai ter que aguentar! Porque, mano! Aquela casa dele ali não vai ter como a gente destruir, na moral! Calma! Eu tenho que ter uma estratégia, mano! Eu tenho que ter uma estratégia bem pensada antes! Esses bichinhos da casa dele não chegam aqui! Não chegam a me atacar! Eu ia falar! Chegar é o tempo de eu jogar alguma coisa junto com ele, que vai atacar! Quando ele me ataca de um lado, eu vou ter que atacar ele de outro! Eu vou ter que atacar ele mais forte, tá ligado? Eu tenho que dar um jeito de usar mais força nele! Então eu vou mandar o gigante aguentar todos os ataques! Ih, ele tirou a casinha dele! Lazarento! Ó, vou mandar isso! Isso mesmo que eu queria fazer! Mandar o gigante aguentar todos os ataques! E por enquanto isso, eu vou enviando outro bicho pra atacar! Ó lá! O gigante tá arrebentando agora! Joga os goblins lá também! Vamos emendar os goblins lá também! Emenda tudo! Vai ter que ser tudo lá! Mano, é tudo ou nada! Vai vir outro gigante! Eu vou jogar outro gigante lá! É tudo ou nada agora, véi! É tudo ou nada! Vai, vem logo o gigante! Vem logo o gigante! Mano, o gigante tem que vir logo! Se ele vier, a gente vai ganhar, mano! Se ele vier, a gente ganha! Eu tenho certeza! Se ele vier, a gente ganha! Ganhamos! Ganhamos! Pode jogar o gigante, mano? Ganhamos! Certeza! Não tem como ele fugir, mano! Ganhamos! Ó lá! Outro gigantão! Ó lá! O meu gigante vai tancar os tapos! O que que eu faço? Eu jogo mais um bombardeio! Toma! Vai bombardeio! Arrebenta! Ganhamos! Ganhamos! Boa, moleque! Mano, ganhamos duas, perdiu uma! Tá muito bom! Uma primeira partida, velho! As primeiras partidas nossas já ganhou! Três coroinhas! Boa! Baú de prata! Três horas pra abrir! Nossa senhora! Jesus Cristo amado! Mas enfim, galera! Tô gravando enquanto meu celular carrega! Porque olha isso aqui, mano! Eu tava com 2% de bateria! E meu outro celular, ele não quer gravar! Então eu tive que pegar o meu outro celular, tá ligado? Enfim, galera! Eu vou ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Caso vocês queiram mais Clash Royale aqui no canal, mano! Que eu amei gravar, na moral! Me recomendaram esse jogo, eu gostei pra caramba! Eu já tinha visto um monte de vídeo do YouTube dele e tal! Mas quando eu gosto de um jogo, eu gravo, tá ligado? Eu sou assim, mano! Se eu acho um bagulho da hora, eu vou lá e gravo! E eu gostei muito de jogar Clash Royale! Se vocês deixarem 15 mil gosteis, com certeza vai ter mais! Eu também quero gastar essas minhas gemas, que eu tenho 2 mil gemas e tipo... Né? Eu tenho um monte de gema! 2 mil! Não é um monte! Mas eu tenho bastante gema até! 2 mil dá pra abrir alguns baús, tá ligado? Eu tenho 2 mil gemas e nem sei onde usar, velho! Então não esquece! Se você quiser que eu jogue mais pra Clash Royale, deixa o seu gostei! 15 mil gosteis vão ter mais, demorou? E é isso aí! Falou! Tchau! Fui! Pá!